Está no ar o Cala-te-Boca com Karina Caldeira Cala-te-Boca Karina, quando quiseres carregar nesse botão vermelho A câmera está ali Benze Benze Maria Ai meu Deus Maria, tu vê lá A Karina quase que me ameaçou ao início Exato, que medo Então tinha-te um super dragões aqui Fazer-te uma espera se não te cortasses mal Eu sou do Futebol Clube do Porto Oh Maria Acabou-se da amizade, nunca mais Karina Caldeira Sim Qual é? Não me possas rir Ela é tão boa a fazer a rejeição Qual é o teu maior complexo? Neste momento A minha tatuagem no pé Que é o quê? Que eu estou a tirar Podes dizer? É o nome de um enjo namorado falhado Que depois tapei Triste E que agora estou a tentar tirar a tatuagem Ok E dói muito a remoção? Dói Só que o problema é que depois Foi uma loucura que eu fiz em miúda Ainda possível foi o enjo namorado Que não valeu nada Era só porque Pronto Foi a paixão Foi mais A cama vá Pronto Não entrei Para a altura Sem papas na língua Karina Caldeira Claro E depois arrependi-me E pedi para tapar E eles fizeram uma tribal por cima E eu muitas vezes Quando tenho que usar sapatos mais abertos Não gosto Porque acho que dá um ar muito apesadão Ok Muito bem respondido Até agora está tudo bem Está tranquilo Está Shanti Shanti Ok Shanti Shanti é ótimo Cala-te boca Quando quisias carregar outra vez? Uma faldinha O que é que disse? Será que é uma falda? Uma falda Ah eu sabia Estou super evidenta já Pois é Para cá se estás Karina Caldeira Tu eras para participar no Dança com as Estrelas Ai Mas lesionaste Sim Tiveste um acidente de percurso Quem é que para ti Não devia ter chegado tão longe No Dança com as Estrelas? Oi Quem é que não devia ter chegado tão longe? Não sei Sei lá Temos tempo para pensar Temos tempo para pensar Lembra-me os concorrentes Vai então Foi A Bárbara Branca Eu acho que ela fez um grande percurso E que mereceu tudo mesmo A José Condensa O José Condensa também O Tiago Tietónio Pereira O Tiago Claro Kelly Bailey A Kelly também Teve bem Quem é que havia mais? Tens que escolher um Eu não me lembro de todos Não me lembro de todos Tu acompanhaste o programa Depois de saíres Claro sim Sempre Talvez o José Condensa Sorry Coitadinho do José Condensa Mas quer justificar? Sim porque eu acho que ele Pronto Ele dançava muito bem Ele era ótimo Ele ganhou Ele acabou por ganhar Ah então Pois Ele acabou por ganhar Mas eu achava Que devia ser uma pessoa Que desse mais show Eu acho que ele cumpria Dançava muito bem Mas Precisava sim Mais twist Está bem Carina Tu estavas com medo Não sei do que Sinceramente Sei lá Vamos a meio Mas se calhar a próxima pergunta Estás sempre ótima Estou sempre ótima O ar condicionado está ligado Está Parece o Cláudio Ramos O ar condicionado Exato Podes carregar no botão Quando quiseres Vamos lá Só falta mais um Carregar no botão Não Faltam mais dois A tua pergunta Ah a pergunta é do público Ai Vamos à pergunta do público Eu acho que os seguidores São muito fofos Sou eu que digo Quem é A pergunta é do Felipe Andrade Uhum Quem é a figura pública Com menos glitter em Portugal Isto é uma metáfora Uau A figura pública Com menos glitter Em Portugal Deixa-me pensar assim Uma super dark Uma pessoa assim Mais Mais dark Uma figura pública Com menos glitter Eu interpretei isto como luz Tipo como Não interpretei glitter Glitter Sim sim Glitter é luz Cara Glitter é luz Glitter é vida Isso é que eu disse dark Assim uma pessoa mais dark Então pensa lá Isso é que eu disse mais dark Assim uma pessoa mais Mais triste e deprimida Talvez neste momento Coitado Não tenho nada contra Mas o Eduardo Boté Ele está um bocadinho deprimido Não é? Ok Uuu É a pessoa com menos glitter em Portugal Não é com menos glitter É porque Foi assim a pessoa que me veio à cabeça Sim 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 Está a passar uma fase pior Ok Nada contra Atenção Muito bem respondido Nós aqui não julgamos Nós aqui não julgamos ninguém A última vez que vais carregar no botão Carina Caldeira Agora posso acalte a boca Podes Mas vais ouvir a pergunta primeiro ou não? Claro Mas não vou dizer Um Dois Três Estão com tudo? Estamos Maria Maria Outra vez eu Ai Maria Ai Maria Ai Maria Carina Caldeira Nunca mais Poderes comer chocolate Ou nunca mais Usares glitter Na vida? Ai nossa senhora Isso é muito difícil Porque tu comes muito chocolate E usas muito glitter Sim Comeces chocolate Nunca mais Nunca mais comer chocolate? Sim Ok Então não precisaste nenhum cala de boca Claro que não Então queres fazer mais uma A ver se dá Faz aqui uma forte Temos aí alguma na manga Temos Temos Então faz aí uma fortezinha Vá lá Que eu aguento Faz tu? Então podes fazer tu Vamos ver Temos uma boa Temos Carina Caldeira Hum Se pudesses Excluir Ai Tu pediste Ok Uma apresentadora Da televisão nacional Quem excluirias? Podia fazer outras coisas Podia ser talhante Podia Não ia Não ires acabar Com a vida dela Exatamente Não ia para o desemprego Que penses Não tem aquilo Falta-lhe ali qualquer coisa Aquele fator de entretenimento Falta-lhe ali um fator De entretenimento Ela já se lembrou de algo Hum Acho que vou usar o cala de boca Não Esta com uma extra Não podes usar o cala de boca É uma regra nova Que nós temos Uma apresentadora Pode ser antigamente Ou tem que ser alguém Não podes dizer Uma pessoa muito 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 Antiga Tipo a amiga Olga Ah não Não isso não conta As pessoas já não sabem Tem que ser de agora Tem que ser de agora Tem que ser atual Pode ser por motivos Justifico a seguir Sim claro Estou a pensar assim No panorama nacional Não Não estou Deixa-me ver Ela olha para o agente Eu olho Eu põe as mãos no ar Eu põe as mãos no ar O nosso agente Aqui não há amizade Aqui não há amizade Eu estou aqui para garantir Que vocês não são amigas Não O apresentador O apresentador Não tem que ser Pode ser um apresentador Deixa-me pensar Eu disse apresentadora Por lapso Eu vou dizer um cala de boca Eu não sei Eu tinha que pensar isto com calma E não temos tempo Mas eu também queria dizer Um cala de boca Bora lá Também é bom Cala de boca Cala de boca Foi o cala de boca Com Karina Caldeira Eu acho que se faz-te muito bem Acho que sim Eu estava super nervosa Com umas ansiedades Eu acho que vai sair notícias Sobre isto e tudo Inclusive Isso é que era Podes carregar neste botão Para ver todos os cala de boca E já sabes Subscreve Ah não isto é swipe up É subscreve aqui em baixo O nosso canal